Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! A prof está morrendo de saudades. E hoje estou aqui na sala para lembrar e matar a saudade da nossa salinha e ter uma linda aula virtual. Vamos entrar na nossa sala? Nossa! Quantas crianças lindas! O G5 está presente aqui de coração. Minha professora está aqui na sala matando saudades de cada um de vocês. Fiquem bem! A hora que demora pra passar, de todo jeito, de todo jeito, de todo jeito, de todo jeito. Deixar a água em dia. Desenhar a distância e enfrenta essa nossa sintonia. Desenhar a distância. O G5 está presente aqui de coração. O G5 está presente aqui de coração.